Em 16, processo 48.500, 33.2015, 30. Autorização para a implantação da linha de transmissão E500KV, ramal, subestação Sinop, Eletronorte, até o seccionamento da LT500KV Cláudia, Paranatinga, de propriedade da Matrincham, transmissora de energia SA, é a implantação de transformador 500-230KV, 400 MVA, subestação Sinop, participoamento de energia gerada pela UHE Telespiras em caráter alternativo. Diretor, relator, doutor José Jorosa. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o esforço que teve tanto o pessoal da SRT e da SCT nessa análise, que ela teve que ser uma análise um tanto quanto expedita, e todo o trabalho ter sido feito a toque de cacho em função do que se exigia para o momento. Em 3 de 12 de 14, foi realizado na reunião do Comitê de número 150 do CMSE, em que foi apresentado o cronograma de obras nas instalações e transmissões vinculado aos contratos de concessões número 12 e 13 de 2012. Esses contratos estão sob responsabilidade das transmissoras Matrincham, transmissoras de energia, e Guaraciaba, transmissora de energia, respectivamente, que são associadas ao escoamento de energia proveniente da Companhia Hidroeléctrica de Telespiras, do contrato de concessão número 2 de 2011, com início de operação comercial prevista para 30 de 4 de 15 e início de suprimento de acordo com o seu contrato de comercialização no ambiente regulado, em 1 de janeiro de 15. O cronograma apresentado pelas transmissoras nessa reunião previu que as instalações estarão disponíveis para operação a partir de 31 de julho de 15, sendo que a data para a entrada da operação comercial prevista nos contratos de concessão é de 10 de janeiro de 15. Sendo assim, considerando o atraso, o impacto desse atraso, no escoamento de energia proveniente da UHE Telespiras, o CMSE determinou que a ANEL, em conjunto com o NS, EPE e essa transmissora envolvida, avaliasse a alternativa que possibilitasse o escoamento parcial da energia produzida na referida UHE. Em 17 de 12, foi realizada reunião com os representantes da Telespiras em que foram discutidos os cronogramas da obra da usina sobre responsabilidade da Telespiras. E a Telespiras informou que a previsão de entrada de operação em tese da primeira marca seria dia 6 de janeiro de 15. Com a segunda marca, na verdade, não seria dia 6, né, dia 10. É pronta para ter 60 dias após a primeira e a terceira em 120 dias, a quarta em 165. E por fim, a última máquina, em meados de agosto, acredito que aqui é de 15. Nessa mesma data, foi realizada reunião comigo e os representantes da Matrincham em que foram discutidos os cronogramas de implantação das instalações de transmissão associadas ao escoamento da energia produzida pelo HE Telespiras, que é objeto ao contrato de concessão número 12 de 12. Nessa ocasião, os representantes da Matrincham informaram que a previsão para a conclusão da implantação das substrações Paranaíta e Cláudio seria 30 de 4 de 15. Já as linhas de transmissão estariam prontas em 31 de julho de 15, de acordo com a transmissora. É importante ressaltar que no dia 10 e 11, juntamente com a SCT e a EPE, e também a empresa, estivemos em Sinop e Cláudia, verificando a possibilidade técnica dessa proposta. Foram realizadas diversas reuniões entre os agentes Matrincham, ITE, Companhia Copel, ONS, Eletronorte, EPE, objetivando avaliar e estudar as alternativas de escoamento parcial da energia produzida na OHE Telespiras. Em 15 de janeiro de 15, por meio do ofício número 10, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento da Energia solicitou que a ANEL tomasse em cará de urgência as providências necessárias para a emissão de autorização das obras que constam no documento emitido pelo ONS e EPE, Conexão Provisória da OHE Telespiras. Por meio de nota técnico número 20, conjunto entre SCT e SRT, a SRT apresentou-se o posicionamento técnico recomendando que fosse autorizada a Matrincham a instalação dos reforços que contam na tabela 1, apresentada adiante com o estabelecimento de valores das parcelas de receita anual permitida. Em 8 de janeiro de 15, o processo foi a mim distribuído. Quanto às características técnicas do empreendimento, a solução alternativa planejada para o escoamento parcial da energia produzida pela OHE Telespiras é apresentada na figura 1, essa solução consiste na implantação de um circuito simples em 500 KV utilizando estrutura de circuito duplo, com extensão aproximada de 25 km entre o ponto de erivação da linha de transmissão 500 KV Cláudia Paranatinga, circuito 2, em construção e a subestação Sinopso sob responsabilidade da Eletronorte. Aí vocês conseguem observar aí uma figura unifilar que mostra como será. Será instalado então um banco de autotransformador 500, 230, 138, que na verdade são 3 de 133,33, na subestação Sinop. E a conexão em 500 KV deverá ser implantada com disjuntor simples, devendo contudo respeitar as distâncias entre os equipamentos, de acordo com as características de arranjo disjuntor e meio. A conexão do transformador em 230 deve ser implantada de acordo com o arranjo disjuntor na subestação, isto é, barra dupla a quatro chaves. Quanto à alternativa de investimento e cálculo da parcela da RAP associada ao empreendimento. Para parte da linha de transmissão em 500 KV, foi considerada a instalação de circuitos simples em 500 KV, utilizando estrutura de circuito duplo, com condutora ACAR 950, com quatro subcondutores por fase, e massa específica similar àquilo informado pela condicionária, conforme disponível no banco de empresas referentes da ANEL. Ou seja, nós estamos utilizando todos os equipamentos da empresa que ela já tem comprado, por isso nós estamos lançando um circuito, apenas um, mas utilizando uma torre de circuito duplo. No cálculo da RAP realizado pela SRT, foram considerados os seguintes pontos. O uso do banco de empresas referentes, a urgência da implantação do empreendimento, a construção seguirá os critérios exigidos para todos os reforços autorizados do sistema interligado nacional. A utilização de materiais e equipamentos já instalada em outras obras. Esses pontos são descritos na nota técnica número 20, integrando desse processo. Destaco que as parcelas de RAP destinadas à remuneração e amortização dos investimentos associados à implantação da solução em análise, foram calculadas considerando o pagamento no período de dois ciclos, não de sete ciclos tarifários. A partir da entrada em operação comercial dos reforços, isto é, com início de pagamento a ser iniciado a partir de 1º de julho de 15. Por fim, conforme estabelece o contrato de concessão número 12, os valores das parcelas adicionais de RAP autorizadas serão revisadas em julho de 17. Eventuais diferenças, para mais ou para menos, serão acrescidas ou reduzidas na RAP revisada, e serão pagas em parcelas iguais até a revisão subsequente, ou seja, até julho de 22, conforme metodologia estabelecida na resolução 643. E aí a tabela 1 mostra os custos previstos de investimento, que nós conseguimos considerar a RAP para cada componente. Então, nós temos aí que isso daí atinge um valor de mais ou menos R$ 60 milhões, uma RAP anual de R$ 14.161.000. E para o calco da parcela referente à operação e manutenção das instalações remanejadas da subestação Ribeirãozinho, para a subestação Sinop, uma vez que nós tiramos o transformador, que seria instalado na subestação Ribeirãozinho temporariamente, que está colocando em Sinop, e foi feito, então, em estimativo dos valores de 9 reposições, conforme tabela 2. E destaca que esse valor deverá ser deduzido da parcela de RAP autorizado àquela resolução número 4004 para a ITE, referência à presa de junho de 12. Então está sendo retirada dessa RAP, desse outro empreendimento, de forma temporária, até que se devolva, aí teremos que novamente fazer um acréscimo a ela. E a minuta de resolução autorizativa foi analisada pela Procuradoria-Geral da ANEL. É o relatório. Procuradoria. Em relação aos itens 15 e 16, a Procuradoria vistou as minutas de resoluções autorizativas, as quais estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. Bom, a fundamentação é bem simples, eu acho que lá, quando eu fiz o relatório, eu acho que explicou tudo até a fundamentação. Então, os reforços analisados, consta do ofício número 10, a MMA, de 15 de janeiro, e dessa forma, dada a necessidade de instalação dos equipamentos citados no relatório, entendo que a recomendação constante na nota técnica número 20, conjunta SCTS e SIT, merece ser acolhida, haja visto que estou comprovado que os dispositivos legais e regulamentares foram observados no cálculo da RAP. Diante do exposto do que consta do processo, em tela, voto pela emissão de resoluções autorizativas anexas, com o objetivo de, primeiro, autorizar a Matrinchã, transmissora de energia, a realizar os reforços nas instalações de transmissão sobre sua responsabilidade, estabelecendo as respectivas parcelas de receita anual permitida, a preso de junho de 2014, no valor de R$ 14.161.104,72, e estabelecer o novo valor de RAP, autorizada pela resolução, pela resolução R$ 4.004,00, no valor de R$ 4.896,312,80, a preso de junho de 2012. Aí já é o valor com a dedução. É o voto. Em discussão, eu gostaria de fazer um destaque. Esse assunto, ele surgiu na reunião do CMSE, no qual foi citado aí pelo diretor Jorosa, e, durante a apresentação do cronograma da obra, da linha de transmissão, verificou-se um descasamento entre a energização da usina Telespires, com previsão da primeira máquina para abril, e a linha de transmissão com previsão de conclusão em julho de 2015. E, naquela oportunidade, foi verificada se existia alternativa de antecipação de um trecho de linha para que pudesse escoar, pelo menos, uma máquina ou uma máquina e meia para teste. E aí, eu gostaria de, em função desse desafio que foi colocado, eu gostaria de destacar aí o trabalho que vem sendo desenvolvido a nível de MME, a nível de EP, ONS e ANEL. E, no caso da ANEL, quem tem uma participação decisiva nesse processo, por iniciativa, foi o diretor jurosa, por acaso, relatou aqui desse processo, mas nós percebemos uma postura proativa, quer dizer, a posição mais cômoda seria ficar na figura do regulador, esperando que o planejamento definisse, a obra executasse, mas aí ele arregaçou as mangas, junto com esses representantes desses órgãos que eu já citei, e fez todo um trabalho de engenharia, no sentido de verificar se tinha alternativa de planejamento, se tinha equipamento suficiente, foi feito estudo de traçado, foi feita uma indicação do projeto, e aí, com base nessas informações, eu destacaria também a atuação das áreas técnicas da ANEL, da área de transmissão, dando todo o suporte no regulamento, do ponto de vista de RAP, estudo de orçamento, negociação com o empreiteiro, ou seja, isso é importante a gente destacar, porque mostra que o setor elétrico dessas entidades, quando são desafiados, encontram alternativas, encontram soluções, eu acho que esse caso é um caso emblemático, quer dizer, nós temos uma usina entrando em abril, uma linha disponível em julho, e aí uma antecipação de um trecho de linha para viabilizar o escoamento de 400 megawatts, 400 megawatts, que o país necessita nesse momento, portanto, não só em relação ao voto, mas as minhas, eu diria assim, elogios, a iniciativa da ANEL, junto com a área técnica, também, não só o voto do diretor relator, mas também a sua iniciativa pessoal, no sentido de viabilizar esse empreendimento, juntamente com o Ministério de Mesa e Energia, a EPE e a ONS. Eu queria fazer só uma colocação, no início, que nós falamos que lá na reunião do CMS, é que se definiu que procurasse uma alternativa. Esse é um fato que eu acho que é importante a gente colocar, que é o seguinte, até aquela reunião, as transmissoras, elas afirmavam, e o documento que nós tínhamos aqui no nosso acompanhamento de fiscalização, que 30 de abril, embora atrasada, mas 30 de abril, ela estaria com a linha pronta. Então, 30 de abril, nós não teríamos que tomar nenhuma outra alternativa. Dado que na reunião, eles colocaram que foi julho, eles mudaram, na verdade, três meses à frente, que se teve, que tomaram uma decisão mais, vamos dizer assim, mais urgente. Então, eu acho que é para deixar bem claro, porque senão fica parecendo que nós não acompanhamos, mas chegou lá, alguém falou, olha, por que vocês não, não foi isso não. Eu queria primeiro fazer um pouco de coro as colocações do Rave e destacar a importância dessa atuação, porque é uma atuação de uma agência como gestora de contratos. E ela faz uma percepção de risco e tenta corrigir isso de modo a entregar a energia necessária e contratada no prazo previsto no contrato, que era abril. O que ocorre é que muitas vezes, um pouco com medo da anel reguladora que aplica penalidades, os agentes insistem em dizer que vão cumprir o prazo e passam informações otimistas demais e que detupam um pouco a nossa visão. Nesse caso, a nossa suspeita acabou sendo verdadeira, depois a nossa equipe em campo verificou que a informação que estava recebendo era extremamente otimista, inclusive diante da estação chuvosa que estava chegando. E mesmo com a seca que tem ocorrido na região dos reservatórios, a região lá de Terexpíris está chovendo bastante, então para a obra seria complicado. Então isso foi uma atuação em que a gente foi preventivo para evitar ter que remediar lá na frente. E isso é, eu acho que é um paradigma importantíssimo, raramente tem, esse tipo de iniciativa nossa tem recebido destaque e vai garantir que a energia seja entregue conforme o prazo contratual. Esse processo casa com aquele outro que já foi deliberado hoje, que trata do termo de compromisso para eventual atraso adicional, inclusive, e depois com a DUP. Mas isso é um exemplo da atuação da ANEL em prol da segurança energética. Também quero referenciar as palavras do diretor Reiv e fazer um registro e reconhecer a desenvoltura e a atuação do diretor Jurosa na coordenação desse processo. Então, parabéns pela iniciativa e tenho presente que é assim que se deve construir a regulação do setor elétrico, ou seja, próximo dos agentes e faço esse registro. Também concordando com tudo o que foi dito, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator, proclamo, então, que a editoria decidiu autorizar a Matrichan, transmissora de energia, TP Norte SA, a realizar os reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo as respectivas parcelas da RAP a preços de junho de 2014, no valor de R$ 14.161.000,00. R$ 4.104,00,00, e estabelecer o novo valor da RAP autorizada pela resolução R$ 4.004,00,00, de 2013, no valor de R$ 4.896,00,00, R$ 3.812,00,00, a preço de junho de 2012. Próximo ano. Obrigado.